Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Áudio Valor. Fiz esse vídeo rapidinho para te dar uma informação rápida e importante que acabei de abrir as inscrições para o curso Um Investimento Perfeito. Vai ficar aberto só durante essa semana, é a última oportunidade que você tem para se inscrever e virar meu aluno ainda em 2017. Esse curso tem épocas em que eu permito a entrada de novos alunos, normalmente três vezes ao ano. Essas são as janelas de entrada de novos alunos e essa janela agora está aberta, caso você tenha interesse em participar e ser também meu aluno, você pode se inscrever. Eu faço esse controle de entrada de alunos porque eu mesmo respondo todos os comentários de todos os alunos e acompanho dentro da área logada. Então eu preciso controlar essa quantidade, senão a qualidade do acompanhamento das dúvidas ficaria prejudicada e eu não quero que isso aconteça. Então essa é uma janela que está disponível. Ah André, como é que funciona o curso? O que tem? O que não tem? Como é que se inscreve? Preço? Como é que é isso? Tem um link aqui que a minha equipe preparou, um link que é um descritivo de tudo que envolve o curso. Clique nesse link para ver todas as informações e aí você vai avaliar se é o seu momento de vir comigo, aproveitar essa janela para a gente ter um aprendizado conjunto ou com todo o conteúdo organizado, sequencial, para você aprender. E aí, se for, eu estarei esperando você na área logada, beleza? Clique no link descritivo abaixo e veja todas as informações para você tomar a sua melhor decisão. Um grande abraço e boa semana.